Estamos na Cachaçaria Bervanger, aqui em Linhação José, no município de Estrela. Conosco está Paulo Reis. Paulo Reis, que era frei, né Paulo? E acabou aqui parando hoje numa cachaçaria de amigos. Como é que foi essa história, Paulo? Bom dia. Bom dia. Durante os giros da vida, depois de um tempo, eu morava aqui do lado, no Centro Vocacional Franciscano, e conheci aqui, depois, quando eu saí, deixei de ser freio, vim trabalhar aqui na cachaçaria. E como é que está a venda das cachaças em plena pandemia? Tá bom. A nossa venda continuou durante a pandemia, com muita visita de famílias, mesmo que não podia ter turismo através de ônibus, vinham muitas famílias aqui conhecer. E nós vendemos ainda hoje 95% da produção aqui nesse estabelecimento. Quantas cachaças e licores vocês têm hoje? Hoje nós temos, são sete cachaças, uma branca e seis envelhecidas, onze licores finos, que são mais doces, e um licor seco. E esses barril que a gente vê aqui atrás, o que é que tem? Aqui é cachaça, é uma cachaça armazenada, desde Gabriuva, Grape e Carvalho, mas nós temos diversos outros barris menores e maiores também, de envelhecimento de cachaça.